Olá pessoal do canal Como Que Vovó? Hoje estou comemorando 5 mil inscritos no canal. Não poderia deixar de fazer um vídeo que representasse todo esse trabalho. No meu caso, para conseguir 5 mil inscritos, eu levei um ano de trabalho. Não é fácil, é pedreira. E aí, para representar essa placa que vocês inscritos me deram, essa placa é nossa. Essa é uma placa que representa exatamente o nosso trabalho. É uma placa irregular, bruta, que ainda precisa polir, mas que tem um diamante especial, que são os nossos 5 mil inscritos. Estão fazendo o nosso canal crescer. E essa pedra preciosa, eu agradeço desde já, né, a participação de todos no canal. Eu fiz um brinde especial ao youtuber, porque ele nos dá a oportunidade e a liberdade de criar, ok? E para chegar até aqui, o que precisamos? Amor ao que fazemos e simplicidade. Segundo, que o seu canal tenha a sua própria identidade. A identidade do canal. Isso é super importante. A terceira é a regularidade pessoal. Focar vídeos sempre, para que pessoas que gostam do seu canal, que gostam de você, vai lá e sempre tenha conteúdos novos. E focar no seu público, né, gente? Aquilo que o seu público quer que você faça, né? Que tipo de vídeos eles gostam. E a quinta é usar os recursos do YouTube. Porque o YouTube hoje, ele tem vários recursos para que você possa crescer no YouTube. Um deles é a estreia pessoal. Muita gente não usa, mas é uma coisa muito interessante. é a estreia no YouTube. E a outra é a live, que é aquela interação com o seu público, né? Isso são coisas que fazem você crescer. É mais importante do que horas conseguidas, mas sim, é conquistar seu público. Há bem? Como que a gente conquista os nossos inscritos? Como nós conseguimos crescer no YouTube? E aí eu digo, é pedreira.